Você sabia que a cor do carro pode amenizar a temperatura interna do veículo? Com as altas temperaturas do verão, os automóveis estacionados sob o sol podem se transformar em verdadeiros fornos. Este engenheiro trocou o carro preto pelo prata e não abre mão do ar-condicionado e do tapa-sol no parabrisa. Medidas que ajudam a suportar o forte calor dentro do veículo. Se você for deixar sem o ar-condicionado, você levanta molhado do carro. A situação que José Carlos enfrenta não é incomum. Uma pesquisa realizada por uma universidade americana mostra que a temperatura interna de um veículo pode variar de 5 a 20 graus, dependendo da cor da lataria. O estudo concluiu que carros de cor preta absorvem até 95% dos raios solares, enquanto de cor prata ou branca absorvem apenas 40%. Nas ruas, os motoristas notam a diferença de temperatura. Vitor estava com o carro de cor preta parado a uma hora e meia no estacionamento de um shopping, na zona oeste da capital paulista. Eu gosto da cor, então eu uso ele normalmente, mas eu tenho também um carro mais claro. Eu utilizo ele e ele tem uma incidência menor do raios solares, então eu posso andar com menos tempo com ele com o ar-condicionado ligado. Há uma diferença, sem dúvida nenhuma. O empresário topou fazer um teste para saber a temperatura interna do carro dele. O que o senhor acha que deve estar? E saber, né? 30 graus, 32 por aí. É, será? Será? Vamos dar uma olhadinha aqui, faz favor. Vamos confirmar. Vamos lá. Por favor. A gente vai pegar o sensor aqui, vamos dar uma olhadinha. Olha lá, seu Vitor, 37.6. Errei por muito, mas ainda bem que eu errei para menos. Logo ao lado, este taxista estaciona o veículo de cor branca. Ele conta que chega a passar até 12 horas dentro do carro por causa do trabalho. E está sempre com o ar-condicionado ligado para não sofrer tanto nos dias de muito calor. Podemos colocar aqui o termômetro, a gente vai mostrar, nesse momento, olha, ele está marcando 36.6 graus aqui do lado de fora. E a gente vai colocar aqui, com licença, colocar dentro do carro, carro branco agora. E a gente vai deixar dentro do carro por uns 2, 3 minutinhos. Vamos, vamos conferir. Dá uma olhada aqui. Dá licença, vou abrir o carro aqui. Aí, a temperatura, 36.8. No carro preto, agora mudou para 37, que a gente tirou. No carro preto, a gente viu 37.7. É uma pouca diferença, né? Dá um pouquinho menos, mas deu diferença. Já dá uma diferença, né? É menos, mas bom saber que o branco acaba ajudando aí um pouco mais. Além do desconforto causado pelas altas temperaturas nos carros de cor preta, a pesquisa revela ainda que a diferença reflete também nos gastos com combustível. Os veículos com cor escura precisam trabalhar com o ar-condicionado mais forte, o que aumenta o consumo. A economia de combustível com o carro de cor clara pode variar de 1 a 2%, se comparada com os carros de lataria escura. Eu evito ter carro preto na frota, rodando operacionalmente, porque ele vai rodar o tempo todo com o ar-condicionado ligado. Isso aí dá um consumo muito maior de combustível.